Alface 99 chegando pra você agora, alface bonito hein, chegou da roça agora, chegou da roça agora, olha só que maravilha Alface 99 diretamente da roça pra você cliente do Japão, quem comprar aqui a cada 30, eu vou sortear 300 hoje 300 reais em vale compra, somente em frutas, verduras, vem pra cá Olha, chegou também aqui o alface tá 99, escarola 99, beleza? Pode comprar aqui, temos também aqui pra você salsa, couve-manteiga, por apenas 1,29 Barato também ó, tudo fresquinho, tudo bonito pra você com preço especial Olha só gente, acabou de chegar 1,29, 1,29 couve-manteiga, salsa, 1,29, tá tudo aqui Chegou da roça agora, alface 99, alface 99 Mas qual a novidade de hoje, referente a essas promoções aqui, no setor de frutas e verduras? É o seguinte ó, quem comprar a cada 30 em frutas e verduras, vai concorrer a 300 reais hoje, sábado Tá aqui ó, promoção semanal, Japão Supermercados, a cada 30 reais em compras do Output, você pode ganhar 300 Então vem pra cá, agora olha aqui as nossas bancas lotadas de produtos, é de primeira qualidade, tá? Você encontra aqui, chuchu a 1,75, pepino comum 2,99, temos berinjela 3,75 Você encontra aqui também na promoção, é, eu falei lá da salsa, do alface que chegou agora A partir de 1,29 E 99 aqui o alface, muito barato Quantas promoções hein gente, aproveite Dando uma passadinha aqui no setor de folhas verdes, eu vou anunciar agora frango Sabe por quê? O frango baixou Pera aí que eu vou falar do frango na promoção Quem quer comprar frango por 2,99? Olha só que oferta bacana 2,99, cadê? Vai chegar mais, aqui já tá acabando já, deixa eu ver se do outro lado tem Tem um pouquinho ainda aqui, vai chegar mais, tudo bem com o senhor? Tudo bom, beleza, cura Tá chegando o dia das mães, preparou uma rima, uma homenagem pras mães? Não, vai de não, é por enquanto Prepare viu, amanhã vai ter um café da manhã? Faça uma rima pra mamãe Coxa sobre coxa, 5,99 Linguiça calabresa, 11,99 Tá pouca? Muitas promoções agora pra vocês Olha o frango, vai chegar mais Porque tá barato, tá muito barato o frango gente 2,99 Hoje tem pernil, 5,99 o quilo Pernil, ó 5,99 barato Olha aqui ó, refrigerantes, bebidas Na promoção, hoje eu quero falar sobre a Skol gente A Skol baixou, sabe pra quanto? Pra 1,75, tá aqui ó, promoção especial Skol 1,75 Barato demais Essa aqui, essa latinha aqui ó Essa é a Skol, 1,75, pode vir buscar Pode vir buscar a Skol, 1,75, 1,75 Quantas promoções, quantas ofertas? Vem pro supermercado Japão de Barueri E receba o jornal Fique por dentro gente, das promoções que acontecem aqui Mande a palavra Jornal para o número 9, 4751-3943 E você pode ganhar aí também oportunidades de compras, tá bom? Eu vou sortear um fogão Fogão, amanhã, dia das mães Quem comprar um pacote de café Melita Vai ganhar um cupom pra amanhã ganhar esse fogão, hein? Compre um café Melita para participar Quem comprar duas balinhas da Mentos Duas balinhas da marca Mentos Vai ganhar um cupom para concorrer ao micro-ondas amanhã também Lembrando que amanhã teremos um café da manhã grátis Quem comprar, vai ser aqui o café da manhã, nesse local ó Olha o leite gente, ó Italac, 2,39 Quem comprar duas, três balas da Raulis Vai ganhar um cupom para concorrer ao celular O smartphone Moto C Plus Tá 99 cada unidade, ó 99 Comprando três, ganha um cupom para concorrer ao smartphone Quem comprar duas unidades de pão de mel Tá 1,45 cada unidade Ganha um cupom para concorrer ao jogo de panelas Dia das mães Meu Deus, quantas promoções, hein? E a Skol, e a Skol, R$ 1,75 Ó o cliente levando, é isso aí cliente, tá barato Preço tá bom, R$ 1,75 Hoje tem frango R$ 2,99 o quilo Quantas promoções E agora tá chegando aí uma promoção legal O sorvete, vamos anunciar sorvete na promoção E vai começar agora uma degustação também Sorvete da marca Elohim Olha só, gente, temos aqui uma promotora que vai começar a degustação do sorvete Lembrando que você vai pagar um preço super baixo Verificando aqui na geladeira da Elohim O preço está marcando a partir de R$ 12,90 R$ 12,90 Olha aí, ó, que bacana Muitas promoções pra você, Supermercado Japão Quem quer Skol? R$ 1,75 É só chegar e pegar a sua Vende Skol Vende Skol na promoção A cada R$ 50,00 você pode ganhar Um Fiat Toro A cada R$ 50,00 em compras Esse carro pode sair na sua garagem O sorteio vai ser no mês de janeiro A gente tá divulgando bastante Esse carro pra que você possa ganhar Hoje tem Skol na promoção Por apenas R$ 1,75 Estamos abertos até as 21 horas Quem tá em casa Tá perdendo a chance, ó Japão Tibarueri Estada velha de Tapevi, Jardim Paulista E o cliente fica feliz em levar pra casa Skol Por R$ 1,75 R$ 1,75 na promoção Vem pra cá, vem pro Japão Skol R$ 1,75 Porque tá barato Tá barato demais E compensa registrar Mostrando que você tá levando Skol pra casa Com preço tão baixo Aqui no Japão R$ 1,75 R$ 1,75 Olha Skol Baixou, baixou, baixou o preço É no Japão de Barueri Vem pra cá você também